E aí 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 Tá de olho no que ó Que merda aí mesmo Não dá Não dá Que que eu vou pegar com esse jogo Vai dar certo Como é que eu vou pegar com esse jogo Agora vai dar certo Pera aí Quer ver que eu já vou comprar na primeira aquele E aí Quer isso aí Quer ver? Olha Você tem Duca Moleque Mais Aí Dois Mais Terno né É Terno 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 É carai Terno Aí Tem Terno Terno Toma Fresca aí né E aí 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 vai por isso